Durante a pandemia do novo coronavírus, um esporte ficou mais em evidência entre os praticantes de atividades físicas. O ciclismo, além de proporcionar o bem-estar, a modalidade esportiva ajuda na prevenção de doenças crônicas, como a obesidade. Em Ipatinga, uma parceria forte do pedal entre uma galera, deu tão certo que os ciclistas vão participar de grandes competições este ano. A reportagem está aqui, pode balançar. Ela também é conhecida pelo apelido de magrela. A bicicleta, além de ser um meio de transporte que não polui o meio ambiente, quem a usa pedala a favor da saúde. Melhora o condicionamento físico prevenindo doenças, como por exemplo a hipertensão e o infarto. E ajuda no tratamento de outras doenças crônicas. Hoje, de acordo com a Sociedade Brasileira de Obesidade, nós já somos mais de 20% de brasileiros obesos. Ou seja, o ciclismo auxilia no controle do peso, auxilia dessa forma o controle também da mente e corpo. Ou seja, doenças psicológicas, como depressão, ansiedade, o estresse. Doenças do nosso corpo, como doenças crônicas, como hipertensão, diabetes, colesterol. Ou seja, o ciclismo é um esporte completo, que nos auxilia a melhorar nossa saúde. Essa galera de Ipatinga pedala há vários anos. A parceria deu tão certo que este ano a equipe vai participar de 18 provas. De olho na Maratona Internacional, no mês que vem, eles treinam muito. Seis vezes por semana. Um total de 12 horas de treinos. O Léo é o cara que treina os ciclistas. Já são 18 anos colocando força nos pedais. Levar a turma para participar de grandes eventos de ciclismo é um sonho que virou realidade. Muito treino, muita dedicação. Os atletas da equipe treinam em média seis vezes na semana com bike, duas musculação. E faz mais um pilates, faz uma liberação miofascial, uma recuperação com fisioterapeuta. Então, em média, 10 a 12 treinos por semana no total. Temos 18 provas nesse ano, sendo que o nosso foco são na Copa Internacional de Mountain Bike e na Maratona Internacional. Para quem quer iniciar no esporte, pode começar treinando três vezes por semana e 20 minutos por dia até pegar o ritmo. O importante é aprender a prática uma atividade que desenvolva bons hábitos de vida saudável. Vários estudos comprovam que a atividade física é o melhor remédio, né? Então, você ter um âmbito de vida saudável, praticar atividade física, só vai te trazer benefício. Seja no trabalho, seja nos estudos, seja em casa, seja para você estar com pessoas. O âmbito social também, que é muito importante, vai te fazer bem. Então, se você quer melhorar de vida, quer mudar de vida, faça uma atividade física. Independente de qual seja, procura aquilo que você gosta. Se quiser pedalar com a gente, estamos à disposição, mas faça alguma coisa. O Cauã tem 14 anos e já pedala há dois. Ele também vai participar das provas este ano. A bicicleta dele é super equipada. O canote do Selim é retrátil. A suspensão tem um recurso que ajuda no conforto e amortecimento na hora das provas. E olha o que ele sabe fazer com a magrela. Tem a planilha de treinamento que o Léo Silva me manda toda semana. E lá tem como eu ver quantas horas de pedal eu preciso fazer, quantos dias eu tenho que ir na academia, certinho. E lá tem tudo, as horas. Sua vida é bastante saudável, né, Cauã? Tem que ser. O ciclismo exige bastante, né? Dá força, a alimentação ajuda bem. Então tem que ter uma alimentação bem saudável aí para ajudar. A Eliane veio do Mato Grosso para se juntar à equipe. Ela disse que começou no ciclismo aos poucos e gostou tanto que decidiu se dedicar mais ao esporte para participar das provas. Saí para pedalar com a galera e ali já no primeiro, segundo pedal eu já senti que eu queria performar. Então aí já me inscrevi numa prova, já fui, fui bem na prova, consegui pegar pódio na categoria. E aí então eu fui atrás de um treinador que eu precisava de uma assessoria. Porque para você performar como atleta você precisa de orientação. Então ali eu me descobri já há um ano e meio atrás, né, faz pouco tempo. Mas como eu sou uma pessoa muito disciplinada, eu consegui ter esse engajamento com o esporte. A equipe leva o esporte tão a sério que tem até uma nutricionista esportiva para orientar na alimentação dos atletas. A dieta é individual e seguir as recomendações é fundamental para o bom desempenho dos treinamentos e principalmente na hora das competições. A partir do momento que a gente tem o nome atleta, não se dissocia de algo muito flexível. Tem que ser algo muito disciplinado, até porque eles buscam títulos, eles buscam números. Então a gente tem que ser firme, porque eles precisam compreender que a alimentação é tão importante como o treino. A alimentação é a base do esporte. A gente trabalha com suplementação para suprir as horas de treino. Mas se o atleta não sabe dormir, não sabe se hidratar, não sabe se alimentar, ele vai estar muito distante daquele atleta que tem isso como foco. Além de todos esses benefícios, quem pedala tem o bônus de poder contemplar as belezas naturais. E é claro que eu não ia perder a oportunidade de dar uma voltinha, mas antes eu vou me preparar. Olha ela, lá ela, né Lamoni? Lá ela, pedalando, Gisele Ferreira, quem te viu, quem te vê, olha só.